Imagine um grande circo, com palhaços, mágicos, equilibristas, música ao vivo e muito mais. Foi assim, com toda essa magia, que a Escola Sesc e o projeto Alfabetização de Jovens e Adultos celebrou o encerramento de mais um ano. O evento aconteceu nos dias 2 e 3 de dezembro, no Ginásio de Esportes Charles Moritz, situado no Sesc Centro. Um grande espetáculo que aliou cultura, educação e cidadania. Vamos conferir. As mais de 150 crianças de 6 turmas da Escola Sesc de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro prepararam-se cuidadosamente para esse grande dia. Figurinos, maquiagem, coreografias e textos decorados para o início de um grande espetáculo, que comemora o encerramento do ano letivo com toda a alegria e riqueza do circo. É o resgate do circo, o resgate do lúdico. Então, através das apresentações de todo um trabalho desenvolvido durante o ano de 2011, vocês vão ver aqui um resultado através da apresentação da temática, o circo. E por que o circo? O resgate da nossa cultura, o resgate da importância do circo, da música, do teatro, de toda essa parte artística que o circo trouxe também para nós. Então, sempre a gente trabalha dentro do palco dilatório, sob a importância do circo, o trabalho se sente, e nós também resolvemos levar isso para a nossa sala de aula. E hoje nós estaremos aqui sendo habilhantados por nossas crianças como artistas, e o circo chegou. Elas que vão fazer o espetáculo. E a expectativa nos bastidores era muito grande. Hoje foi um ensaio tão bom, que hoje eu vou se apresentar, e eu estou muito feliz. E você vai se apresentar hoje nessa noite tão bonita, o que é que você vai fazer? Eu vou dançar. Eu vou dançar balé. Nono ano para o primeiro ano está sendo ótimo, uma maravilha a minha vida, mas é uma conquista, graças ao pessoal, a Deus, a escola, a minha família toda. Está sendo ótimo para mim. E após tanta ansiedade, Matheus chega ao palco demonstrando muito talento e desenvoltura. Para quem acompanhou esses jovens e crianças ao longo de todo o ano, fica clara a importância desse momento. Muita ansiedade, mas realizados e felizes diante de um ano inteiro de trabalho. É a combinância do nosso trabalho com eles durante todo esse ano. E o circo tem a nos mostrar coisas belíssimas, o lúdico, o aprendizado, as cores, o dinamismo, tudo isso faz parte do aprendizado que junta o único, a Escola Sesc, e com o circo, que é o tema que a gente vai trabalhar esse ano, em 2011. Maravilhada! A gente fica emocionada porque é o fruto da gente, a gente torce para tudo que é certo, né? É assim que eu me sinto emocionada. Para a realização desse grande evento, o Sesc cuidou de todos os detalhes. O ginásio se transformou verdadeiramente em um grande circo. Cores, música ao vivo e um grande público compuseram esse cenário. Mas não parou por aí. No dia 3 de dezembro, foi a vez das turmas do projeto Alfabetização de Jovens e Adultos, AJA. Mais de 130 participantes levaram ao público toda a magia do circo. O AJA é a nossa alfabetização de jovens e adultos. Então, são aquelas pessoas que não puderam estudar no ensino regular e que vêm ao Sesc para poder ser alfabetizadas. Bom, eles, na verdade, eles entram sem muita perspectiva. Ao longo dos anos, eles vão construindo, vão acreditando neles próprios. Então, esse é um momento ímpar para eles, né? E estarem concluindo mais uma etapa da vida deles, que estão alfabetizados, preparados para ingressar no ensino fundamental. Para a dona Rosângela, esse dia é de muita comemoração. E é no palco que ela demonstra toda a alegria de hoje ser uma cidadã alfabetizada. Eu estou muito feliz por eu ter aprendido muitas coisas, que é um mundo mágico. Quando a gente começa a ler e escrever, a gente fica muito, muito, muito mais esperto na vida, né? E é muito legal, eu gosto muito. Para a realização desse projeto de alfabetização de jovens e adultos, o Sesc conta com a parceria do Instituto de Barbosa. Estão aptas a entrar em outros direitos, a conseguir outros direitos em suas vidas. Que é o direito à escolaridade contínua, à educação continuada e, quem sabe até mesmo, ir até a universidade. Que é algo que é factível para uma pessoa que realmente quer se desenvolver de forma integral como ser humano. Então, nós estamos muito felizes de fazer parte dessa história. Sabemos que temos uma pequena contribuição e temos um grande parceiro, que é o Sesc. Mais um ano letivo da Escola Sesc do projeto Alfabetização de Jovens e Adultos, que se encerra com muito sucesso. Aplausos